É penteado pras festas de fim de ano que vocês querem? É penteado pras festas de fim de ano que vocês vão ter. E não é pouco penteado não, é muito penteado pra você se inspirar e tem vários tipos de cabelo diferentes aí no meio do vídeo. Então eu espero que vocês gostem. O que eu posso fazer? This is the reason I am leaving. Can't live with or without you. Oi, gente! Vocês pediram muito... Na verdade, vocês estão sempre pedindo vídeos de penteados, né? E nem sempre eu tenho tanta criatividade assim pra inventar vários penteados pra cada ocasião, pra cada estilo, enfim. Como eu sempre falo, eu fico queimando os meus neurônios pra fazer vídeo de penteado, mas eu confesso que é um dos vídeos que eu mais amo gravar. que eu mostro essa versatilidade do nosso cabelo. E falando em versatilidade, o vídeo de hoje é uma collab com três cacheadas lindas que eu sei que vocês amam, que é a Jujuba, a Juliana Louise, a Gel do canal Fala Dantas e a Stephanie Borges. Eu tô muito feliz de estar trazendo esse vídeo aqui pra vocês. Vocês vão poder se inspirar bastante aí, né? Porque cada uma tem um cabelo diferente e tal. E além dos quatro penteados aqui no meu canal, vão ter quatro penteados em cada canal, né? Das meninas também. Então são muitos penteados pra você se inspirar. Então assim que você conferir esse vídeo, corre pro canal das meninas também. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você gosta, né, de vídeo de penteado, não esquece do gostei e de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Então vamos lá! E aí, migas! Eu sou a Juliana Louise do blog e canal Jujuba Doce. E hoje eu tô aqui pra ensinar um penteado maravilhoso. Bora? Só bora! Pra começar esse penteado, parte o cabelo de ladinho. O meu já tá de ladinho, então a gente só vai. E aí o que a gente vai fazer é uma falsa trança aqui. Eu vou pegar uma mecha pequenininha de cabelo aqui na frente. É mais ou menos um twist na nossa falsa trança. Não tem muito o que fazer não, sabe? Não é muito difícil, é bem descomplicada. Parte essa mechinha em dois e roda o cabelo duas vezes, tá? Passa um no outro. Rodou duas vezes? Pega mais uma mechinha de cabelo aqui na frente. Agora roda mais uma vez. Mais uma mechinha. Terminou a falsa trança? Segura aqui, ó. Na pontinha dela. E no comecinho da nossa trança. Dá uma puxadinha, ó. Você vê que quando a gente puxa pra cá, fica os gominhos. Então vamos deixar ela bem fofinha assim. E prender ela aqui com grampinhos, ó. Se precisar, você pode botar até dois grampinhos aqui que fica seguro, fica maravilhoso, ó. Ju, que trança linda, mas eu quero mais. Eu quero um plus. O que você vai fazer? Vai colocar um adereço, amiga. Olha lá, pode colocar grampinho com estrax, vale tudo, né? Porque a gente quer chamar a riqueza nos acessórios. Então vamos botar uns ouros aqui no cabelo pra chamar a riqueza em 2019, amiga. Oi, gente. Eu sou a Jéssica e o penteado de hoje é um penteado 2 em 1. Você pode usar duas versões do mesmo penteado. E é um penteado mais claçudo, mais formal, digamos assim, pra festa mais chique, pra formatura. E é basicamente separar a franja e um topete na parte do cucuruto do cabelo, essa parte alta da cabeça. E eu vou colocar uma almofadinha por debaixo dessa parte do cabelo pra dar sustentação. O truque é ótimo pra quem não tem muito volume na raiz e não consegue segurar o topete por muito tempo. E aí eu vou usar o próprio cabelo pra esconder essa almofadinha. E vou prendendo com grampos e arrumando com a mão depois. Depois ele solto assim, que já é um penteado maravilhoso. Mas eu quis dar uma diferenciada. E aí eu peguei a lateral e prendi atrás, como se fosse um rabinho de cavalo. Por detrás desse topete, ó. Levanta a parte do topete e amarrei esse cabelo atrás. E a parte do topete fica por cima dessa amarração. Aí você usa uma chuchinha que fique mais transparente, mais discreta no seu cabelo. Depois é só jogar a parte do topete por cima e ir arrumando com a mão. E se seus cachos amassarem ou se eles fizerem um pouquinho, você pode vir com o modelador de cachos e fazer uns cachos mais perfeitinhos, caso você queira. Se não, é só amassar com creme novamente ou gelatina pra fixar. E aí você pode tanto deixar esse pegar rapaz, como a gente chama aqui na Bahia, ou prender também e formar um topete um pouco mais alto. E aí fica a seu critério, a seu gosto, como você achar melhor. Mas eu acho o penteado muito classudo. Já fui pra casamento com ele e todo mundo pergunta como que eu fiz. E ele é super, super, super fácil. E dá pra todos os tipos de cabelo também. É só você prender em várias camadas. Gente, eu trouxe aqui uma opção de penteado mais simples. Só que com a composição do look, com a make, vai ficar bem legal, bem bonito. E é um penteado que eu uso bastante, principalmente no verão, porque eu tiro o meu cabelo aqui do meu pescoço. E ele ainda continua bonito, dando aqui o tchan do volume do cabelão no lateral. Que é o meu rabo de cavalo lateral, gente. Sempre quando eu faço esse rabo de cavalo, muitas meninas me perguntam como eu faço. Porque ele fica bem fixo no topo e ao mesmo tempo fica meio frouxinho, com um caimento bem legal. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. E também é uma opção bem legal pra usar nessa época de festa. Pra quem tá num lugar que tá muito calor, mora numa cidade muito quente, mas na época do verão acho que todo lugar fica bem quente, né? Então é bem legal também. Aí você tira todo o cabelo aqui do pescoço. Primeiro você vai pegar firme ele bem em cima, pegando todo, todo o cabelo do rosto. Tá vendo? Aí aqui eu vou jogar ele pra frente. Eu vou pegar um caixinho, e aí aqui você pode escolher um caixinho que esteja mais bagunçado, ou um caixinho qualquer, sabe? O menorzinho que tiver aqui no fundo, que você vai envolver o seu cabelo, esse cabelo que você tá segurando. Então, normalmente eu pego um daqui do fundo mesmo. E aí eu envolvo, segurando ele bem fixo aqui em cima. Ó, passando, tá vendo? Pode fazer isso com uma tirinha, se você achar mais fácil. Ou até mesmo amarrar com uma chucha, só que eu acho que dá um pouco mais de trabalho e no final fica bem fixo, sabe? Então eu prefiro passar com meu próprio cabelo mesmo, que eu sinto que eu tenho mais controle. Aí depois que eu passei, a última pontinha tá aqui em cima, eu coloco um grampinho pra ficar mais fixo. E depois ele vai ficar assim. Aí agora vem o tchan, que a gente vai pegar aqui atrás, vai soltar um pouquinho, puxando pra baixo. E aí você vai jogar ele pro lado e puxar ele pra lateral, pro lado que você prefere mesmo. Você vai puxando e vai soltando aqui a frente também um pouquinho, fazendo um topetinho, sabe? Você solta, se quiser soltar o caixinho aqui no lado também, fica super fofo. Eu adoro, mas bem fofinho. E aí aqui eu vou amando o calimento do meu jeito. Ó, e eu amo, amo, amo muito um baby hair. Então eu venho com um gelzinho e vou colando os baby hair aqui na lateral. Tá vendo? Eu passo com a mão mesmo, mas se você tiver uma escovinha, se você tiver bem pouquinho baby hair, uma escovinha te ajuda. Mas eu tenho bastante baby hair, então ó, naturalmente ele já vem. E tá pronto o nosso penteado. Então agora vamos pro meu penteado, né? A minha inspiração de penteado aqui pra vocês. Eu vou deixar o meu cabelo assim, jogadinho de lado mesmo. Só vou jogar pro outro lado, pra ficar um pouco mais diferente. Porque eu sempre jogo meu cabelo praquele outro lado. Pronto. Aí eu vou começar separando, tipo uma parte assim da frente, sabe? Ó. Com uma mecha assim grandona de cá e de cá também. E o restante do cabelo eu vou prender como se fosse num puff assim, ó. Só que mais frouxinho, ó. Ele vai ficar mais... Uh, entendeu? Que linda! Está pronto o penteado. Gente, penteado é um negócio que a gente fica muito engraçada no decorrer dele, mas no final dá certo. Só ajeitando aqui eu vou deixar o puff mais pra trás, viu gente? Não vou deixar ele tão alto assim não. E agora eu venho com esse acessório de flores. E vou colocar aqui, ó. Gente, ele era uma tiarinha assim. Aí eu cortei, tá bom? E pra prender ele lá atrás eu vou dobrar o aramezinho assim. E encaixar aqui no meu cabelo. Usa uns grampinhos também pra ajudar. Não está dando certo. Eu desisto daquela tiara, gente. Não deu certo como achei que dá. Isso é pra vocês verem que, assim, nem sempre tudo dá certo com a gente. Às vezes a gente pensa uma coisa na nossa cabeça e a hora que vai fazer não dá certo. Por isso que eu sempre vejo comentários de vocês falando Nossa, quando eu vou fazer não dá certo. Mas é assim mesmo, gente. Tem que tentar e tentar e tentar. Ó, coloquei uma outra tiarinha aqui. E agora vamos pro charme do penteado. Essa parte aqui que a gente tinha deixado solta, a gente vai enrolar aqui assim, ó. Pra, tipo, esconder a tiara aqui, sabe? Enrola assim pra trás novamente. Só que dessa vez é bem frouxinho, viu, gente? Geralmente os penteados que eu faço aqui, eu puxo com mais firmeza, tipo um twist. Mas agora não é um twist, é só um enroladinho, mas pra mostrar que ainda tem cacho, assim. Não é pra deixar o cabelo esticado, entendeu? E prende aqui atrás, escondendo a tiara. Agora dá uma ajeitadinha aqui com as mãos. E aí eu vou puxar umas mechinhas aqui, ó. Pra gente ficar bem meiga. Aí essa hora a gente coloca um brinco pra dar um charme a mais. Sempre que eu faço um penteado mais presinho, eu gosto de colocar um brinco. E tá pronto o nosso penteado super fofo, meigo, com flores. Que é algo que eu não faço muito aqui no canal, mas que eu acho que fica lindo. E foram esses os penteados aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado. E não esqueçam de correr agora pro canal das meninas pra conferir mais e mais penteados pra vocês respirarem. Vou deixar o link dos vídeos aqui na descrição. E me contem aqui nos comentários qual que foi o seu penteado preferido que eu quero saber, tá bom? Feliz Natal! Um ano novo incrível pra vocês. Que vocês realizem muitos sonhos. E que Jesus seja sempre o centro da vida de vocês, tá bom? Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!